Vazou o Casimiro da Laude, faz o L Deixa eu ver Porra, é a Laude, mané Aqui, caralho Olha aqui Olha lá Olha lá Caralho Olha lá Olha lá Vazou, foi tudo, mané Salve, Gab Vazou, foi tudo Faz o L, porra Apenas, um salve Apenas, um salve Apenas, um salve Salve pra Laude Tamo junto, parabéns pra Laude, caralho Laude Valorante Botando a Liquid pra mamar Porra Não vi o jogo, né, mano Não vi o jogo Mas... Mas se o PlayHard Se você quiser, tenta a sorte, PlayHard Se você quiser, PlayHard Se você quiser, tenta a sorte Ô, Kaique Obrigado pelo sub Mano, a Heloísa Deu sub pro Casimito, vai A Heloísa Deu sub pro Casimito Vê se pode A sua sortezinha, beleza? Agora O pai não é barato não, hein O pai não é barato não Ahahahahaha Ahahahahaha Ahahahahaha